Sêneca, um dos mais influentes filósofos históricos. Aqui estão oito práticas detalhadas que podem ajudar a desenvolver uma vida mais resiliente, equilibrada e virtuosa. 1. Pratique autoavaliação diária Sêneca recomendava a prática da autoavaliação diária como um meio de melhorar constantemente o caráter. No final de cada dia, reserve um momento para refletir sobre suas ações, pensamentos e emoções. Pergunte-se, o que eu fiz bem hoje? Onde falhei? Como posso melhorar amanhã? Essa prática promove o crescimento pessoal contínuo e ajuda a cultivar uma mente mais disciplinada. 2. Aceite a impermanência da vida Sêneca enfatizava a importância de aceitar a brevidade e a incerteza da vida. Ele nos lembra que o tempo é nosso recurso mais precioso e, portanto, devemos usá-lo com sabedoria. Para internalizar essa lição, reflita regularmente sobre a impermanência da vida. Isso te ajudará a valorizar o presente, priorizar o que realmente importa e viver com maior intenção. 3. Cultive a serenidade diante da adversidade Sêneca ensinava que a verdadeira serenidade vem de dentro, não sendo abalada por eventos externos. Quando confrontada com desafios ou contratempos, pratique a serenidade. Lembre-se de que as adversidades são oportunidades para exercitar a paciência, a resiliência e o controle emocional. Pergunte-se, essa situação está sob meu controle? Como posso responder de forma virtuosa? 4. Exercite o desapego das posses materiais Sêneca acreditava que a felicidade verdadeira não depende de posses materiais, mas sim de uma mente tranquila e virtuosa. Pratique o desapego vivendo de maneira simples e resistindo à tentação de buscar felicidade em coisas externas. Lembre-se de que as posses são efêmeras e que a verdadeira riqueza vem de viver em harmonia com seus valores. 5. Pratique a moderação e a temperança Em suas obras, Sêneca enfatiza a importância da temperança e da moderação, especialmente no controle das emoções, como a ira. Quando sentir que está perdendo o controle emocional, pare e respire. Pratique a moderação em suas reações, lembrando que a ira é uma emoção que pode ser domada pela razão. Busque sempre uma resposta equilibrada em vez de uma reação impulsiva. 6. Enfrente o medo com coragem Sêneca acreditava que o medo era um dos maiores inimigos da virtude. Ele recomendava enfrentar o medo de forma direta, reconhecendo-o, mas não permitindo que ele controle suas ações. Pergunte-se, o que realmente tenho a temer? Como posso agir com coragem nessa situação? Praticar a coragem mesmo diante do medo fortalece a mente e o caráter. 7. Adote a austeridade voluntária Sêneca sugeria praticar a austeridade voluntária como um meio de fortalecer a mente e preparar-se para adversidades. Isso pode incluir viver com menos recursos do que você normalmente teria, para se acostumar com a simplicidade e reduzir o apego ao conforto. Periodicamente, experimente viver com o mínimo necessário, apreciando o que você tem e fortalecendo sua resiliência. 8. Busque a sabedoria em todas as coisas Para Sêneca, a busca pela sabedoria era o caminho para uma vida virtuosa e feliz. Isso envolve aprender com todas as experiências, seja elas boas ou ruins, e buscar constantemente o crescimento intelectual e moral. Leia, medite e reflita sobre as lições da vida. Pergunte-se, o que posso aprender com essa situação? Como posso aplicar essa sabedoria em minha vida? Essa prática contínua de aprendizado e reflexão te guiará em direção a uma mente forte e virtuosa. Skylink. Bom para todos. O melhor do Brasil.